A paz do Senhor, queridos, curva a tua cabeça e ora nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, te agradecemos, ó Deus, neste momento por essa oportunidade que o Senhor mais uma vez nos concede. Pai, essa noite toma frente de nossas vidas, vidas que estão chegando já em suas casas para descansar depois de um dia árduo de trabalho. Pai, muitas pessoas estão saindo para a batalha agora para ganhar o pão de cada dia. Senhor, acompanha teu povo, protege teu povo, Senhor. Cada pessoa que vem até essa oração e orar e enviar para um amigo, Pai, faz uma obra toda especial na vida dessa pessoa. Eu determino, ó Deus, em nome de Jesus, que vai haver milagres essa noite. Eu creio, eu recebo e eu agradeço, porque Jesus está comigo.